Fala galera, tudo bem? Luiz César aqui pra mais um vídeo. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre uma flat list com scroll infinito, né? Você vai chegando no final da lista e vai recarregando mais conteúdo pra essa lista, né? E aí um inscrito comentou num meu vídeo mais antigo aqui sobre uma tela de chat que eu fiz, de uma lista de mensagens aqui com section list, como que eu faço pra carregar novas mensagens. E eu até indiquei o vídeo do scroll infinito, só que numa tela de mensagens funciona diferente, né? Enquanto no scroll infinito você vai puxando pra baixo, né? Puxando, na verdade, de baixo pra cima o scroll pra você buscar novos conteúdos, numa tela de mensagens, de chat, é diferente. Você vai scrollando de cima pra baixo pra buscar as mensagens mais antigas, né? Normalmente você já tem as mensagens mais novas e você quer buscar as mensagens mais antigas. Então é um pouquinho diferente nesse vídeo que eu vou mostrar como é que faz isso, beleza? Bora lá pra mais esse vídeo. Então, pessoal, já estamos aqui com o código pronto da tela de chat. Eu não vou passar esse código todo porque já tem esse vídeo no canal. Vou deixar na descrição tanto esse vídeo quanto o vídeo da scroll list, né? Como que você faz pra chegar no final da lista e carregar novos itens. E nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente faz invertido isso, né? Quando chega no topo da lista carregar novos itens, beleza? Aqui, pessoal, essa lista aqui na verdade não é uma flat list, né? É uma section list, ela funciona um pouco diferente, mas o conceito que eu vou passar aqui vai servir pra flat list. Eu vou passar primeiro o conceito aqui pra flat list e depois eu faço a adaptação que precisa pra section list, tá bom? As duas propriedades que nós vamos ter que adicionar nessa lista primeiro é o on-end feature. Você chegou no final da lista. O que eu faço quando chega no final da lista? Aqui eu só vou dar um alert, buscar mais itens. E o on-end feature, que é basicamente com qual distância, basicamente, em porcentagem do final da lista que eu quero já acionar o final da lista. Porque, normalmente, se você espera chegar até no final da lista pra depois buscar novos itens, né? Vai dar aquele tempo de carregamento que talvez pro usuário não é interessante. Então é bom quando estiver chegando quase no final da lista, já buscar novos itens pra ficar mais fluido a aplicação, digamos assim. E aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui não é função, né? Eu vou colocar 0.2, por exemplo. Significa que quando eu estiver chegando a 20% do final da minha lista, eu já vou buscar novos itens, beleza? Você vai ver que quando eu estiver chegando no final da lista, ele vai dar o alert já pra mim, ó. Buscar mais itens. Você tá vendo que não chegou exatamente no final da lista? Ó, agora você entrou no final da lista, mas ele continua faltando 20% da lista pra chegar no final. Ele já acionou a minha função aqui de buscar mais itens, beleza? Mas, normalmente, numa tela de chat, você quer o contrário. Quando chega no topo da lista, em vez de você dar aquele refresh pra buscar, pra recarregar a lista, né? Digamos assim, você quer fazer aquele papel de buscar mais itens chegando aqui no topo da lista. O padrão numa flatlist é, basicamente, você só faz isso aqui, ó. Inverted. E já funciona. A flatlist, basicamente, você só faz isso e ela já funciona. Aqui no section list vai ter algumas adaptações, mas vocês vão ver o que vai acontecer aqui, olha. Eu já tô com a lista no final aqui, carregada de trás pra frente. E quando eu chegar aqui no topo, ó, buscou mais itens, tá vendo? Então, já tá funcionando. Numa flatlist, basicamente, você só tem que fazer isso. Mas, como aqui é uma section list e é uma lista de chat, eu vou fazer mais uma alteração. Porque o meu header, né? O meu section header aqui, que é a minha data aqui, que tá carregando aqui, olha. Ela não pode carregar mais na minha header da minha section. Porque a header da section agora tá de cabeça pra baixo. Então, basicamente, esse render section header aqui, eu vou dar pra render section footer. E, automaticamente, ele já vai tá buscando a lista invertida, olha aqui, ó. Então, pessoal, é isso. Óbvio que aqui a conversa ficou estranha, porque eu tô buscando a lista, né? Local aqui, né? E eu tô buscando de ordem crescente, né? A lista tem que ser buscada em ordem decrescente. Porque você tá buscando um chat, você busca da última mensagem pra primeira. Então, se você fosse buscar numa API, eu faria uma paginação, só que buscando do último ID e voltando no ID, né? E não buscando do primeiro pra cima. Eu posso fazer isso aqui facilmente, vindo aqui na minha tela de mensagem e dando um reverso aqui no meu array, ó. Pronto. Já tá funcionando do jeito que eu teria que buscar, né? Eu tô aqui, ó. Olá, tudo bem? Tal, tal, tal. E a lista já tá buscando, ó. Chega aqui no final e ela não faz nada. E quando eu chego no topo, ó. Ela busca mais mensagens. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi curtinho. Mas só pra responder aqui uma dúvida de um inscrito. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho